E aí Oi, sextou Santa Bárbara do Oeste, alô minha querida cidade, alô região metropolitana de Campinas, o Nilson Araújo está chegando e a partir de agora as principais notícias da nossa cidade, do Brasil, do mundo. Isso é o Jornal da TV SB Notícias. E vamos lá, né? Porque hoje, sexta-feira, dia 11, né? 11 é Perninha da Xuxa, viu? Perninha da Xuxa, número 11, 11 do 3, 2022. Você vai participar aqui do nosso programa, tem denúncias, você pode enviar aqui pra nós, pra nossa central de jornalismo, 997-824426, tá aqui na tela, 997-824426, fiquem à vontade. E compartilhem, compartilhem aqui a nossa live do nosso programa, se inscreva no canal, pronto, clique aí no sininho, adicionou, show de bola. Então, vamos pra frente que atrás está cheio de gente, meu povo querido. Olha, após o anúncio do aumento do combustível, né? Da gasolina, do diesel, filas de carros nos postos aqui ontem em Santa Bárbara do Oeste, em Americana, é, quando mexe no bolso, a população fica ligada, fica ligada, mas não precisa disso, não, calma, né? Vamos manter a calma aí, a cautela, porque se não, se não você sabe, hein? Nós que perdemos, né? E são os grandões que ganham. Olha, o aumento do combustível em todo o estado de São Paulo, no país, na realidade, falando como um todo, a alta divulgada pela Petrobras deve refletir nas bombas, então, a partir de hoje. Há expectativa, inclusive, de que o litro da gasolina e do diesel possa se aproximar dos R$ 7,00. Moradores, então, aproveitam o fato de que ainda, né, no dia de ontem, não houve um reflexo nas bombas e correram para os postos, principalmente, a partir do fim da tarde. Depois de quase dois meses com os preços congelados, a Petrobras vai aumentar a gasolina em 18,7% e o diesel em 24,9% e o gás de cozinha em 16%. Resumindo, meu amigo Laércio, hein? Resumindo, meu amigo da Atena, da TV Bandeirantes, é só no nosso, né? Só no nosso. E o brasileiro é que sofre. Olha, é uma barbaridade, né? É, aumenta-se tudo, é tão fácil, né? Ah, que isso é reflexo da guerra lá, tal. Mas eles aproveitam, fala a verdade, eles aproveitam e um litro de diesel, né, de gasolina chegar, a gasolina, por exemplo, chegar a R$ 7,00, eu já passei aí verificando os postos de gasolina, chegam a R$ 6,54, né? Já tem alguns aí que estão a R$ 6,79, quase aproximando os R$ 7,00. E eu falo mais, se a gasolina, se o combustível chegar aos R$ 10,00, aos R$ 10,00, é um assalto no bolso do brasileiro. Suspeito de matar a facadas o padrasto na última quinta-feira em Nova Odessa. Ele foi preso nesta semana. Mandado de prisão preventiva, tinha, né, sob o acusado. A delegacia de Nova Odessa e de Sumaré estão trabalhando em cima desse caso. O pedido foi feito pelo delegado Reinaldo Pérez, foi cumprido no Mário Covas, em Americana, onde o homem morava, esse homem de 29 anos, acusado. O enteado já tinha confessado o crime no sábado, dia 5, mas na ocasião acabou liberando. Aí, em seu depoimento, na última semana, o investigado confessou ter atingido o padrasto Alcides Gomes, de 49 anos, com golpes de barra de ferro na cabeça e no pescoço, além de acertar com as facadas. O homicídio aconteceu enquanto a vítima estava dormindo, né? E agora ele está à disposição da justiça, foi levado para a cadeia pública de Sumaré. O acidente de trânsito foi registrado no final da tarde de ontem, na rotatória da Avenida Sábado Ronsini, aqui em Santa Bárbara do Oeste, né? Olha só como ficou a bicicleta, hein? Envolvendo o carro e uma bicicleta ocupada por dois garotos. Conforme informação de populares que presenciaram o acidente, que ficou, olha só o estrago que fez, né? A polícia militar foi que atendeu a ocorrência. Os garotos desciam na avenida quando correu a batida. Eles foram socorridos pelo resgate do corpo de bombeiros encaminhado até o pronto-socorro doutor Edson Mano, aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste. A Secretaria de Saúde aqui do município de Santa Bárbara do Oeste divulgou nesta semana, veja só, né? As pessoas, né? O número de pessoas e pacientes ausentes nas consultas. E vale ressaltar que é importante você avisar o município que você não vai à consulta, porque daí, o que que acontece? Essas vagas são abertas para as pessoas que estão na fila. Então, veja aí esses dados que nós vamos apresentar aqui pra você no Jornal da TV SB Notícias agora. É um alerta até, né? Olha aí, no último ano, Santa Bárbara do Oeste registrou 28.159 faltas às consultas médicas na rede pública de saúde. Os dados foram divulgados após a realização da audiência pública, no dia 24 de fevereiro, na Câmara Municipal, das 162.008 consultas médicas agendadas no período em UBS, nos postinhos e no centro de especialidade, 17,38% não foram realizadas em virtude de ausências sem justificativa. Nas 17 UBSs foram registradas, agendadas 102.924 consultas, 102.924 consultas com clínico geral, generalista, ginecologista e pediatra, com 18.123 faltas, 17,6%. O centro de especialidades registrou 17% de ausência, né? Então, olha, gente, importante você fazer aí, né? Inclusive, a atualização dos dados, né? Que tem, né? Os seus dados na Secretaria de Saúde de Santa Bárbara do Oeste. Por quê? Pode acontecer de, por ventura, o departamento, a Secretaria de Saúde não conseguir contato com você. Por quê? Porque você mudou o seu telefone, porque você mudou de endereço. Pode acontecer isso. Então, é importante avisar antecipadamente que você não vai poder ir na consulta. Você viu só os números, né? O número alarmante e que a gente presta conta, serviço, né? Pra você aqui no Jornal da TV SB Notícias. Bom, falando da saúde, veja só. Ontem teve aquele rebuliço, né? As funcionárias, as colaboradoras, as recepcionistas se manifestaram. Algumas denunciaram a falta de pagamento aí de seus salários aqui em Santa Bárbara do Oeste. Disseram que a empresa contratada não tinha feito pagamento. Pois bem, ontem pela manhã, veja só. O prazo para a empresa que administra essa contratação de recepcionistas na rede pública de saúde de Santa Bárbara vai terminar hoje, hoje, dia 11, né? Porque até ontem não tinham feito o pagamento dos salários das colaboradoras. Aí eles fizeram lá, a Secretaria de Saúde fez uma reunião no dia de ontem e disse assim, segundo as funcionárias, não, é que a nota fiscal dos serviços, essa nota fiscal, ela veio com atraso aqui pra prefeitura. Então até a prefeitura fazer todo o processo, né? O trâmite, aí nós não fizemos repasse, mas está em dia, né? Está em dia. Então a nota fiscal dos serviços em atraso, né? Chegou com atraso e aí está no prazo para o repasse, segundo informações levantadas aqui pela nossa reportagem. É por isso que a empresa, a SSP Especial de Proteção e Conservação Patrimonial, disse, né? E relatou que o pagamento só seria possível após o recebimento do órgão pagador, ou seja, da prefeitura, né? O qual não havia ocorrido. Mas por que não ocorreu? Porque chegou esse documento, a nota fiscal do serviço em atraso na prefeitura. Isso segundo aí as colaboradoras que participaram de uma reunião ontem pela manhã. E o contrato com essa empresa vence agora no dia 20 de março. Só que é o seguinte, chegou em atraso. Por que que chegou em atraso? Hã? Se o pagamento tem que ser feito no quinto dia útil. Que desorganização é essa? Não é? Que desorganização é essa? E não é a primeira vez que isso acontece. Lá em novembro já se tinha essas denúncias de atraso de salário. As trabalhadoras que dependem dos seus salários, têm os seus compromissos. Poxa vida, gente! Onde nós vamos parar? A prefeitura fala que fez o repasse, a empresa também fala que fez o repasse, se é documento que chega atrasado. Hã? Mas nós vamos estar de olho, hein? Hoje é o prazo final para o pagamento. Acabou o programa? Acabou, Laércio? Acabou, Laércio! Pronto, Laércio! O Laércio poderia vir aqui e dar um abraço a todas as mulheres nessa Semana da Mulher, né? É a Semana da Mulher. Eu quero fechar essa semana do dia... Hoje é dia 11, né? E desejar a você, mulher, né? Hoje tem, inclusive, um café da manhã, café da tarde, na Câmara Municipal. Olá, Laércio! Olá, Laércio! Olá, seu Deus! Como você está? Tudo bem? Beleza, Laércio! Você tem esposa, Laércio? Tem esposa, tem netas... Então você aproveita a oportunidade de eu mostrar esse cara aqui, é o que faz atrás das câmeras, né? Deixa eu tirar o microfone, aqui é ao vivo, a gente faz ao vivo e... Faz ao vivo e a cores, para você poder falar e sair um som legal. Qual é o nome da esposa? Sônia. E aí, faz a sua declaração para a dona Sônia, Laércio. Amor da vida, né? Amor da minha vida. Né? Além disso, tem as netas. Essas são os amores da minha vida. O cara, o cara é... O cara é romântico. Bom, Laércio, bom fim de semana. Eu sou bom fim de semana. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Te aprontei agora, hein? Mexeu com você? Mexeu comigo. Mexeu com você. Ele gosta desse bordão, né? Peguei, não tinha nada combinado. Que é assim, né? Mas é como o Laércio disse, viu? Conte conosco. Às 11, tô lá no AM690. Em breve, olha o microfone vir parar, né? Na minha mão. É a... Às 11, estarei lá no AM690 pela Rádio Brasil com o programa Espaço Aberto. Porque mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, meu povo. Tchau, meu povo. Tchau, meu povo. Obrigado.